O Clube do Pandeiro de Porto Alegre Estamos gravando aqui um mini-doc, um documentário sobre o Clube do Pandeiro de Porto Alegre. O Ponto de Cultura Clube do Pandeiro de Porto Alegre, em 2020, completou 10 anos de tradição. 1.500 alunos passaram pelo Clube do Pandeiro, que se sabe mais ou menos, em média, 1.500. Ele funciona todos os sábados com oficinas de 2, 3 horas de duração, na Casa de Cultura Mário Quintana, que agora está de recesso. Nossos encontros semanais, que funcionam há 10 anos, intermitentemente, permanentemente. A gente procura fazer permanentemente, janeiro e fevereiro também. Então, somas são mais de 30 mil horas. Lá nesses encontros, dá em 17, 20, 24 pessoas, em torno, na média, todos os sábados, tocando pandeiro, sobre o método Sambalele, Aprenda a Tocar Pandeiro em 5 Minutos. Um método criado por mim, através de estudos de 25 anos de música e 30 anos de estudo na percussão brasileira. Criei um método bem popular de ensino, de forma fácil, acessível e objetiva, para chegar até as pessoas, desmistificando um pouco essa coisa do ensino de música e da percussão. Fortalecendo também para disseminar e difundir a música popular brasileira, principalmente aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. Ao passo que tenho recebidos e sempre recebemos muita gente de tudo que é parte do mundo. Da China, da Colômbia, Venezuela, Argentina, Uruguai, Japão, Coreia, Bolívia, Canadá. Canadá, então é muita gente, Alemanha, grupos de chineses, coreanos. A gente recebe muita gente e fica muito satisfeito porque o nosso método ultrapassa as línguas. E a gente não usa matéria que é números ou papel e coisa e tal. Então a gente usa o solfejo, basicamente é o solfejo. De uma forma descontraída, então é um método popular. É um método bem simples de fazer, com diversos exercícios que foi somado ao longo da minha vida, fazendo oficina com outros e aprendendo com outros também. Somos muito ortodoxos, a gente ensina um pandeiro popular bem como ele é. Então o Clube do Pandeiro de Porto Alegre, que é um ponto de cultura desde 2017, é um dos centros de estudo, pesquisa e difusão da cultura popular e da música popular e do pandeiro. O pandeiro é um dos mais importantes que tem no Brasil e no mundo também. O pandeiro é um instrumento que mais cresce no mundo inteiro. Vocês podem ver as propagandas de banco e coisa e tal. A gente representa o Brasil. O pandeiro representa o Brasil no exterior. Então o pandeiro é um instrumento muito versátil, muito eclético, muito barato, simples, né? E que é bem simples de se tocar, basta se ter um método simples que ensine de forma eficiente, né? E abranja mais pessoas, né? Nunca foi o nosso intuito teresinhos tocadores e montar um super espetáculo e ser o melhor tocador de pandeiro, o mai, nunca foi. A nossa ideia sempre foi se utilizar do instrumento, que todos os instrumentos, o nome nada mais é do que instrumento, né? O ser musical é tu. Usar desse instrumento para popularizar e difundir a cultura popular em Porto Alegre e no mundo. Basicamente essa é a nossa... sempre foi a nossa ideia. A vinculada ao Clube do Pandeiro tem a quarta edição, que nós vamos, se Deus quiser, vamos fazer aí... Agora nós estamos de quarentena... A gente vai fazer o Panderaço Popular, né? Encontro Municipal de Pandeiro. Estamos na quarta edição para adultos, né? Uma oficina gigantesca, uma grande catarse, uma oficina que a gente se utiliza do teatro burlesco, do carnaval burlesco também, né? A gente se utiliza disso aí e faz um evento dos velhos carnavais de clubes, né? Vinculados a ele existe o Clubinho do Pandeiro, que é no dia 12 de outubro, o dia da criança e Nossa Senhora Aparecida. A gente faz farta distribuição de pandeiros e brinca com as crianças e traz as famílias também para tocar o pandeiro, para o pai poder ensinar para a criança como é que se toca e coisa e tal, papapá, como é papapá, a criança visualizar aquilo ali, que saia um dia. Muitos a gente preserva até hoje, as crianças que começaram com a gente, hoje já estão com 17, 18, 21 anos e estão com a gente. Começaram com 14, 11 e ainda estão lá, né? Vinculados ao Clube do Pandeiro tem uma série de pessoas, são os nossos colaboradores, amigos, trainees e contramestres, né? Então já tem dois contramestres formados, são três contramestres formados também, né? Que dão aula junto comigo, né? Adoram ficar lá, né? E tá sempre lá. A gente oferece bolsas auxílios, né? Também pra bolsa integral, né? Pras crianças abaixo dos 14 anos que forem lá, vai estudar pandeiro junto com o papai, com a mamãe, ou com quem quer que seja, que vá de tutelar eles, né? Vai lá pra tocar um pandeiro, pra curtir e aprender rapidamente, brincando como é que se faz o pandeiro, como se toca o pandeiro. Nosso método é bem tradicional, a gente considera que o pandeiro, existe o pandeiro antigo, o pandeiro contemporâneo e o pandeiro moderno, né? Então a gente gosta de ensinar o pandeiro, se utilizando dos graves, de todas as coisas que o pandeiro tem, né? E todos os meandros que a precursão proporciona nela. Então a gente é bem ortodoxo nesse ensino, não fica elucubrando demais sobre o pandeiro. A gente ensina como é o pandeiro. O resto, se a pessoa quiser inventar coisas, fazer pelo mundo afora coisas, vai existir sempre coisas e tal. Mas o fundamento vai ser sempre o mesmo, né? Então tem que aplicar em cima do fundamento da coisa, né? Tem que ter fundamento pra te poder ser inovador, tu tem que ter o fundamento, né? Isso são anos de estudos, né? Anos de estudos em cima do pandeiro, muitos anos de estudos, muita peleia mesmo, né? A gente entende o pandeiro, ele é discriminado, né? Tanto aqui quanto no resto do Brasil, o pandeiro, apesar dele representar, e tem em todas, né? E apesar do, no exterior, ele ser louvado, né? O pandeiro, ele vem do dafe pro aduf, né? Ele é árabe, então ele depois foi pra Portugal, e Portugal veio pro Brasil, né? Caiu na mão do brasileiro e tornou-se ele usado para o samba. Mas o início dele lá no mundo árabe, no mundo marroquino, ele não era do samba, ele era... Na real, foi tocado muito por mãos femininas, mulheres. Então ele era um instrumento apenas de marcação, né? Então foi introduzido ao samba e deu todo o molho, né? No chorinho, ele não era do chorinho, o chorinho é ecumênico, né? O chorinho é de câmara, né? É uma música de câmara, não existia a percussão, né? Mas os pandeiristas foram lá e se introduziram no choro, né? Porque era na base da flauta, do clarinete, do bandolim, era uma coisa mais de câmara, né? Mas o pandeirista insistiu, 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 e eles deixaram o pandeirista. Então o pandeirista fica lá tocando seu pandeirinho lá no chorinho, né? É tocador de chorinho, né? Não, ele toca todos os instrumentos, né? Ele toca todos os gêneros, né? O Clube do Pandeiro, né? O Clube do Pandeiro é uma amizade que a gente faz com todo mundo, cresceu muito o Clube do Pandeiro, começou apenas com uma bicicleta e um pandeiro só, né? E que a gente dava as oficinas e vinha todo sábado dar oficina, sem parar, com uma bicicleta. Se tivesse uma pessoa, a gente dava pra uma pessoa só também, nunca desmorecemos, faça chuva, faça sol. Quando nos expulsaram muitas vezes de tudo que é lado aqui em Porto Alegre, tentaram nos expulsar muitas vezes, muitas vezes mesmo, né? A gente fez um esforço, isso a sacudir, ia pra um lado e pro outro. Quando tentaram nos derrubar muitas vezes, a gente fez na rua mesmo, porque o pandeiro pode fazer em qualquer lugar que tu quiser, né? Pode fazer até na rua ou bom. Tem uma sala propícia pra isso, né? Mas não se tem. Daí o pandeiro cresceu, o Clube do Pandeiro é uma realidade, vinculado a ele existe o Bloco do Zé também, vinculado a ele, né? O Bloco do Zé que cresceu, que é um bloco oficial aí de Porto Alegre, né? Que tem inúmeros apoios, né? Poderia ser mais ainda. O pandeiro foi acabar na mão de muita gente que sonhou um dia em pegar o pandeiro, mas não tinham acesso às escolas de samba como eu tinha, né? Então, pegou esse pessoal que sempre quis tocar o pandeiro e acompanhar e tocar no seu churrasquinho, nas suas coisas e parará. Nunca foi a pretensão dessas pessoas ser exímios músicos, exímios tocadores de pandeiro, o melhor. Nunca foi a pretensão dessa pessoa. A gente nem cobra isso de apresentações das pessoas e coisas, porque ele não tá ali pra isso. Ele tá ali só pra aprender a tocar o pandeiro, tocar com a família dele, e curtir uma coisa que ele sempre almejou fazer, mas nunca ninguém abriu as portas para ele. E todo mundo sabe que é um pouquinho complexo o pandeiro. Tem que ter um método simples de se ensinar e a pessoa tem que ter muita perseverança, né? E tem que ter um lugar que seja popular o ensino, que seja fácil pra ele chegar, pra ele... Então, visualizei isso que não estava acontecendo em Porto Alegre. Então, em 2006 surgiu a Consciência dos Tambores, né? Da Consciência dos Tambores surgiu o Perquipô. Do Perquipô eu vi a necessidade de crescer com o Clube do Pandeiro. Em 2010 a gente efetivou ele. Hoje, desde 2017, ele é ponto de cultura do Cultura Viva, né? Do Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura. Estamos tentando tombar ele pelo IFAI, né? Não sei se vai ser fácil ou difícil, alguns empecilhos burocráticos. Mas, a duras penas a gente está até aqui hoje, né? Passamos pela Usina das Artes, né? O Clube do Pandeiro passou pela Usina do Gasômetro, passou pelo CODA, passou pelo Centro Cultural CE Érico Velíssimo, né? Passou pelo Meme, Estação Cultural, Passou a Casa de Cultura Mário Quintana, né? Que a gente está lá na Casa de Cultura agora, sinalizando, a gente está mais um ano, um ano e pouco na Casa de Cultura. Mesmo porque ninguém quer o sábado de manhã para dar aula, mas nós queremos, né? E nós estamos sempre lá. E a nossa oficina é uma das que mais eficientes que tem, né? Que forma mesmo que o pessoal está lá. No início a gente encontra muito preconceito, né? Com essa coisa do pandeiro, por ser uma cultura popular. Mas eu acho que está se desmistificando isso. Estou gravando esse vídeo aqui exatamente no momento que a gente está comemorando 101 anos, aniversário de Jackson do Pandeiro, né? Em Campina Grande. Que é também um cara que não foi muito entendido, mas ele era muito bom no que fazia também, né? Chegou em terceiro lugar nas paradas do sucesso aí. Só perdeu porque chegou a turma do Iê 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 e engoliu a música popular brasileira, tanto do Teixeirinha, quanto do Liz Gonzaga, quanto a do Jackson do Pandeiro. Então a gente está aqui tocando o Pandeiro até hoje. Me chamo Zé do Pandeiro, né? Zé do Pandeiro porque eu tocava numa banda chamada Zé Arão. Então todo mundo se conhecia como Zé Arão. Zé Arão, Zé Arão. Entendeu? E Pandeiro porque o pessoal do clube do Pandeiro dizia o Zé. Qual Zé? O do Pandeiro. O do Pandeiro. Então ficou Zé do Pandeiro. Deixei assim mesmo. Zé do Pandeiro, bom nome, bacana. Sempre gostaria de ser chamado do instrumento que me deu muitas alegrias, né? Que eu toco desde a minha infância, né? Desde os nove anos de idade eu já fazia peças de teatro com o Pandeiro na mão, né? Então era assim que era, né? Era o Padeiro Pandeiro. Eu me lembro que eu tinha um personagem que era o Padeiro Pandeiro. Aos nove anos de idade, tu vê. E aí fui indo, né? Fui indo com o clube do Pandeiro. Hoje eu me utilizo dele pra isso. O clube do Pandeiro me utilizo porque o clube do Pandeiro fortaleceu de uma maneira que ele é uma instituição consolidada hoje. Mesmo sem sede. Estamos batalhando por uma sede, né? Que alguém possa ver esse vídeo aqui, pegar um espaço e dar uma sede. A gente com uma sede vai crescer demais. Eu tenho grandes elucubrações aqui, grandes pensamentos. Se um dia a gente tiver uma sede, de forma independente, autônomo, como a gente é, né? A gente é muito autônomo, né? Não depende muito das pessoas, né? Só dos patrocínios, dos apoios, das pessoas que estão junto da gente, né? A gente levou alegrias pra muita gente, viu? Muita gente pensava em tocar esse instrumento e gosta de ir lá no sábado. Tem gente que vai lá no final da aula só pra dar um aperto de mão nas pessoas. A gente celebra aniversários lá das pessoas. Tem gente que faz três, quatro aniversários já lá, né? Então, a gurizada que vai lá se diverte muito. Todo mundo que passa pela Casa de Cultura Mário Quintana, por exemplo, que vê aquela sala bombando, o pessoal fica... Ah, mas não sabia que tinha isso em Porto Alegre. E eles estão lá de portas abertas pra receber qualquer pessoa que chegar, qualquer pessoa que se prontificar a chegar. A gente tá de portas abertas pra receber, né? A gente não tem muito... Almejo que daqui a algum tempo a gente vai crescer mais ainda, mas a gente quer crescer com os pés no chão, né? Sólido, com uma base sólida, com o Clube do Pandeiro sólido. Não é o nosso intuito ser melhor nem pior que ninguém, né? A gente só quer ser, a gente só quer estar, né? Ser considerado, ser respeitado pela cidade, pelo município, por todas as coisas, todos os órgãos que tiver que respeitar. O Clube, como ponto de cultura, o nosso retorno social é muito grande, o nosso retorno, né? Porque, como já são 1.500 alunos, são 3 milhões de acessos nas redes sociais. As videoaulas, tem uma videoaula, que foi a primeira que foi feita, né? Uma que tem 560 mil acessos. E não tem ninguém falando mal lá da aula, é todo mundo falando maravilhosamente bem. Isso é muito gratificante para nós que estamos lá, para os outros, o pessoal que está junto da gente, né? Que está trabalhando com a gente, que às vezes ganham um quinhãozinho para dar uma aula lá, vendo as pessoas crescer, tocando esse instrumento. Às vezes, muitas pessoas em processo depressivo, né? Depressão profunda e coisa e tal, quando chegam lá, vê que encontram novas amizades, novas pessoas, que pode se integrar num grupo muito bacana, aprender um instrumento, cantar, né? Organizar a questão rítmica do corpo, né? Rítmica do corpo, poder cantar no seu churrasquinho, em casa, nas suas coisas de família. Então, é muito gratificante para nós estar lá, né? Tomara Deus que tudo aconteça contento. E o Clube do Pandeiro possa fazer os seus 20 anos, quem sabe, né? O Clube do Pandeiro, com outras pessoas, tocando para frente. Tivemos apoio também da Contemporânea, por muito tempo, né? Contemporânea de Instrumentos Musicais, a Corfu em Dorsa. Tivemos apoio também da Valcarejo de Instrumentos Musicais. Apoio também da GS Brasil. E de todas as pessoas que foram lá e levaram instrumentinhos para a gente sortear, para a gente dar para as pessoas lá nos pandeirasso popular, no cortejo que a gente faz, né? Para divulgar toda a nossa história e para celebrar com as pessoas, né? O Clube do Pandeiro é uma realidade, né? O Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Se tem outros pensamentos para poder crescer, outras coisas para poder crescer, mas a gente gosta de estar firme no chão e fazendo a coisa de forma correta, com qualidade, não com quantidade, com qualidade. A quantidade vem depois da qualidade, né? E como diria um amigo meu, já falecido, né? De mestre Giba Giba, a cultura é mãe formal da educação. Ela vem em primeiro lugar. Primeiro tu constitui o povo enquanto cultura, depois tu oferece toda a educação, a educação, trabalha com a educação, mas a partir da cultura que aquele povo tem. Então, meu sonho é que um dia a gente possa a cultura popular ser encarada de uma forma mais efetiva, de uma forma mais... Vendo que a cultura popular pode gerar divisas para o município, pode gerar uma série de coisas, né? Pode mover o sistema hoteleiro, né? Ela pode trabalhar com o turismo, né? Pode trabalhar com um monte de coisa aqui em Porto Alegre, né? Que a gente possa ser encarado com mais seriedade, né? Que possa ser uma coisa que é um planejamento, ter um plano de progressão artística, né? Também para um clube do pandeiro e para todos os outros pontos de culturas e espaços culturais que se tem aqui, né? Ter um planejamento para isso aí, que isso seja uma questão de Estado e não apenas só de ideologias, né? Ter uma questão de Estado, né? Clube do pandeiro, eu só tenho a agradecer, né? Porque moveu a minha vida, foi um amicércio para a minha vida e para a vida de muita gente, né? Contribuiu muito. Se hoje existe um Zé do pandeiro, é graças ao clube do pandeiro. E se hoje existe um clube do pandeiro, é graças a esse instrumento aqui, né? O pandeiro brasileiro, né? O pandeiro brasileiro, né? Que ia ser forjado no Brasil, né? Então é muito bom ter esse instrumento aqui, né? Que resume toda a percussão em cima dele, né? Resume tudo, muita coisa é resumida aqui, né? Gosto demais de ser o Zé do pandeiro e gosto demais do clube do pandeiro. Vida longa ao clube do pandeiro, né? Vida longuíssima. Tomara que ele consiga alcançar seus 20 anos, né? E possamos se confraternizar ainda no futuro próximo, né? Vida longa a todos eles, né? Viva o clube do pandeiro de Porto Alegre. Um dos mais importantes centros de estudos, pesquisa e difusão da cultura popular brasileira. Certo? Um beijo pra todos vocês aí. Como é que eu tenha esclarecido muitas coisas. Um beijão aí. Um beijo pra todos vocês.